Cada dia que se passa, em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei, o seu rosto já não brilha, está cercado em toda direção. Está como numa linha, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde estão os teus amigos? Uma a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto, está como numa linha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, eu sou um que não perdeu nada. Se você deram 65 minutos. Obrigado.